E aí bois, no vídeo de hoje nós vamos aprender a como ser gótico full trevas cara, exatamente, sabe gótico né mano, sabe sabe gótico, então sim ainda existe góticos, eu acho, mas tudo bem, hoje nós vamos ver um vídeo de uma moça ensinando como ser gótico full trevas em 5 passos mano, só 5 passos mano, muito rápido mano. Ah Leo, como que você achou esse vídeo, não me pergunte, ok, na verdade eu vou abrir o jogo aqui com vocês, eu tava pesquisando pra ver como que me tornava um gótico full trevas, porque esse é o novo caminho que eu quero seguir na minha vida, então eu espero que vocês compreendam tá, se eu colocar um abutre aí esmagado no avatar do canal, vocês já sabem o motivo, beleza, então me segue lá no twitter, arroba Leo Otaku, e vamos ver esse vídeo aí mano, vamos ver esse vídeo aqui, aí lá vem mano, vamos lá, vamos lá vai. Eu sou Nancy Hallow, e no vídeo de hoje eu estarei ensinando para você como se tornar uma gótica em apenas 5 passos, então você quer andar por aí e receber olhares por causa do seu visual excêntrico? Você quer ter uma pele tão pálida quanto a morte? Que isso, aí já começou, já começou, é isso, esse é o nível que eu quero. Com licença, que boneco é aquele ali atrás ali velho, que eu tô realmente com leve medo daquele boneco ali velho. Então você quer ser chamada de trevozinha, esquisitona, mortícia e até mesmo cocô de corpo? Claro, claro, meu sonho, meu sonho, ser bulinado no meio da rua. Então você quer que as pessoas atravessem a rua quando derem de cara com você em um beco escuro durante a madrugada? Então este vídeo é para você. Quer que as pessoas atravessem a rua quando derem de cara com você em um beco escuro durante a madrugada? Ah, claro, sim, 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 é exatamente isso que vai acontecer. Então este vídeo é para você. Continue assistindo e eu serei a sua instrutora. Após este vídeo, se você seguir estes passos, você se tornará uma gótica trevosíssima. Maravilhoso, é isso que eu quero, é por isso que eu tô fazendo este vídeo. Pra você que quer virar um gótico trevoso ou uma gótica trevosa. Siga estes passos, vem comigo, vem. O primeiro passo para você se tornar uma gótica trevosíssima é você jogar fora todas as suas roupas coloridas, incluindo sapatos, acessórios e até mesmo aquelas calças coloridas que você comprava na época que você era fã do Restart. Aí já tomou uma errada, eu nunca fui fã do Restart. Indo sim, preenche o seu armário com... Será que todo gótico trevoso era um fã de Restart? Aí ligou a chavinha e virou full trevas. 90% de roupas pretas e os outros 10% também de roupas pretas. Isso inclui roupas íntimas. Então, boys, eu acho que essa parte aqui do guarda-roupa já tá bem gótico trevoso. Só roupa preta, como vocês podem ver aqui, ó. Tem até uma camisa de anime aqui, preta também, que funciona bastante também pra se você quiser virar um gótico. Aqui, ó, só preto, tá? É só roupa preta, tranquilo. Aí, ó. Já queimei todas as minhas outras roupas sem ser preta, tá? Essa aqui não dá pra disfarçar também porque a manga é preta, mas tudo bem. Então, eu acho que eu já tô seguindo um bom caminho gótico trevoso, cara. É assim que eu espero que vocês façam mesmo. Me mandem prints do guarda-roupa de vocês. Só tem que ter coisa preta no guarda-roupa de vocês, beleza, mano? Mandem prints e me marquem no Instagram ou no Twitter. É isso. Eu espero que vocês compreendam. Não se esqueça de substituir suas apagatas por coturnos pretos de couro. Invista em correntes, spikes, pulseiras de couro, cintos de rebite. Ô, mas tem que gastar um dinheiro também, mano. E quem for pobre? Como é que faz? Não vira trevoso. Quanto mais barulho fizer quando você andar, melhor será. Passo 2. Claro, sim. Andar igual um camelô no meio da rua, assim. Seria maravilhoso. Maquiagem. Uma boa maquiagem gótica deve expressar o seu look sombrio. E se for homem? Eu vou ter que passar maquiagem também, mano? Eu não tô muito afim de passar maquiagem, na real. Enaltecer sua palidez e assustar crianças. Para isso, você precisará de pancake branco. Pancake? Caso você não tenha pancake branco, tudo bem. Você pode simplesmente substituir o pancake branco por farinha de trigo. Farinha de trigo na cara. É, só tá errado. Ok. Ok. Tá maravilhoso isso aqui. Agora a gente vai entrar no caminho muito obscuro. Eu recomendo que você tenha mais de 50 anos pra poder assistir esse trecho do vídeo, ok? Góticos sempre tiveram hábitos distinguíveis dos demais indivíduos da nossa sociedade. Passar tarde nos cemitérios na companhia de seus amigos trevozinhos. Ah, tá. Bebendo vinho cantina das trevas. Vinho cantino das trevas. Isso existe, mano. Deixa eu pesquisar aqui esse vinho cantino das trevas. Caraca, existe mesmo esse vinho, mano? Vinho cantina das trevas. Ok. É um vinho feito de góticos para góticos. É isso mesmo? Ok, vou comprar esse vinho aqui na internet e vou fazer um vídeo tomando ele. E recitando poemas de autores como Edgar Allan Poe, Álvares de Azevedo, Lord Byron, Florbella Spanka e Charles Bauer. Lembre-se, você abriu mão de sua vida e de seus hábitos mundanos. Sim, sim, para adorar as trevas. Para mergulhar na sacracidade que é o goticismo. Frequentar locais desprezíveis, como casas noturnas que estão infestadas de roqueiros aposentados. Roqueiros aposentados, tá mais para jogador aposentado. Com barbas enormes que querem reviver a vibe do rock nacional dos anos 80. Olô. A não ser que você more em São Paulo, você se sentirá meio que forçada a frequentar esses lugares. Já que não há uma boate gótica na sua cidade. Ah, existe boate específica para góticos, mano. Isso é interessante. Isso é interessante, eu gostei disso aí. Como diz a blogueirinha de merda, não tem no Brasil. Não tem. Não adianta. Passo número 4. Gostos musicais. Eita, lá vem. Seus gostos variam entre dark wave, pós-punk, rock gótico, EBM e óperas fúnebres. Nossa senhora. É muito gótico, cara. Na maior isso é muito trevas. O sexo gótico. Eita, lá vem. Ah, cara. Eu falei, pô, mano. Eu vou fazer um vídeo aqui na esperança de ser monetization, né? Na esperança. Eu tava realmente esperançoso. Eu não tinha assistido esse vídeo ainda. Mas a gente tinha que chegar, né? Tinha que ter uma etapa assim, né, mano? Tinha que ter. Em primeiro lugar, se você ou o seu parceiro não estiver sentindo dor, você não está fazendo isso. Claro. Claro. Sim. Vai, vai. Causa minha dor. A gente só guarda seu ataque. Vem, predador. O que que foi isso? Que música é essa, velho? Meu Deus. É música que góticos usam enquanto estão no ato. É isso? Gótico, assim como todos os outros hábitos dos góticos, é completamente fora do comum. Sim. Ele envolve correntes. Rituais satâne. Chicotes. Mordaças. Cera quente de velas acesas. Claro. Dá pra sair vivo? Se der pra sair vivo, eu imagino você numa quarta-feira à noite lá, pô, quer fazer uma graça ali com a sua namorada, mas aí tem que preparar a vela, tem que pegar corrente, mordaça. Mano, ia ser uma vez por ano. Algemas e sangue. Quê? Acontecer no cemitério? Melhor ainda. Claro. Why not? Bom, cara, então acho que a gente aprendeu aqui a como ser um gótico trevoso. Na hora do sesgo, eu acho que, tipo assim, é, não, não vou achar nada. Eu não tenho que achar nada, na verdade, eu só vou ficar quieto, porque é melhor, na boa. Lembrando que, boys, esse vídeo aqui, aparentemente, foi uma ironia, não precisa ir lá na menina da hate, inclusive, eu não, eu, alguns vídeos eu não coloco links aqui justamente pra vocês não irem lá e, sei lá, comentar besteira no vídeo, mesmo falando pra vocês não irem, algumas pessoas acabam indo, então às vezes eu evito. Então, esse vídeo aqui meio que foi uma ironia dela, tá bom, não levem a sério. Meus vídeos também não levem a sério, esses vídeos que eu faço aqui zoando, beleza, é só just kidding, man. Just kidding, é só zoirinha, man, é só zoirinha. Mas que foi engraçado, foi. Principalmente a parte do sesgo, mano. O que que a gente não, o que que a gente não tem no YouTube, na verdade, que a gente gostaria de ter muitas coisas, isso é fato. Então, espero que vocês tenham aprendido a como virar gótico. Tem parte 2, tem parte 2, então se vocês gostarem, eu trago aqui a parte 2 pra vocês, mano. Então é isso, boys, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.